Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Mika de volta e trazendo mais um vídeo para o canal e nesse vídeo hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de LNBs. Eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito dessas questões de LNB de alto ganho, LNB de baixo ruído, o que seria isso? Eu acredito que muitos de nós já tem uma noção de como que funciona essa relação entre o sinal e o ruído nas nossas instalações. Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito disso para esclarecer algumas dúvidas que algumas pessoas possam ainda ter relacionadas com este assunto. Por que eu venho trazer hoje esse assunto aqui à tona? Até por causa do lançamento dos novos LNBs da Vivências, que vem com grande destaque para o seu alto ganho e o seu baixo ruído. Então eu apresento aqui para vocês os LNBs da Vivências. Eu estou aqui com o modelo simples, o modelo que é utilizado para fazer somente uma ligação para um receptor. É um LNB bem construído, LNB com acabamento bem bonito, bem bom mesmo, top esse LNB. Ele vem aqui com a borrachinha para a gente poder fazer aqui a proteção do cabo, na hora de fazer as nossas ligações para a gente poder proteger o nosso conector aqui para que não aconteça a infiltração de água no cabo da sua instalação. Eu tenho aqui também o LNB de duas saídas, o LNB duplo, todos eles com as mesmas características. Isso é muito interessante para que eu possa fazer um vídeo que eu tinha vontade de fazer há muito tempo. Eu vou fazer neste final de semana um vídeo aqui com esses três LNBs e você vai precisar acompanhar para você ver que legal o vídeo que eu vou fazer no final de semana com esses três LNBs, tá pessoal? Então aqui no caso o LNB duplo com as mesmas características, com as mesmas funcionalidades. No caso para ligar dois receptores, também aqui com a proteção para chuva, né? Para que não infiltre água no cabo. O LNB também tem essa proteção e o LNB de quatro saídas que também segue as mesmas características. Ele é bastante parecido com o LNB duplo, né? Mesma visual externo, né? Mesmas características externas, certo? Tem aqui alguns detalhes. Bem, um LNB bem construído, viu pessoal? Bem forte mesmo aí, tá? E você encontra esse LNB aí em todas as distribuidoras do Brasil e mais próximo de você, tá certo? Quem mandou aqui para mim os LNBs foi o Maicon da AFC Distribuidora. Um grande abraço lá para o Maicon. O Maicon também está com uma grande promoção lá. Se você comprar 12 receptores Vivências VX10 aí, pelo valor de R$139,90, você ganha uma peça, tá bem? Vou deixar o contato do Maicon aí na descrição do vídeo, caso você queira fazer o seu pedido lá com a AFC Distribuidora, tá certo? Então, é só ir lá e pegar lá o telefone WhatsApp da AFC Distribuidora, beleza? Pessoal, vamos aqui iniciar então o nosso vídeo falando um pouquinho aqui dessa questão do alto ganho e do baixo ruído, né? A função do LNB, ele tem a função de converter o sinal de micro-ondas que ele recebe do satélite em uma espécie de corrente elétrica, né? Ele vai transformar ali aquele sinal que ele recebe em uma corrente elétrica para que ele possa trafegar ali dentro do nosso cabo coaxial e também para que esse sinal possa ser interpretado pelo nosso receptor e converta esse sinal em som e imagem para a gente poder curtir os nossos canais, certo? Eu não vou nem entrar em muitos detalhes aí de nomenclaturas porque é uma explicação mais complexa e não é bem o tema desse vídeo aqui, tá? Então, no momento em que ele faz essa conversão, né? De micro-ondas aí para sinal elétrico, para que ele possa trafegar dentro do cabo, né? Através do cabo, ele também faz uma espécie de amplificação do sinal, né? Uma potencialização desse sinal para que ele possa chegar ali com mais qualidade até o receptor e ter um bom funcionamento. Então, o que seria um LNB de alto ganho, né? O que seria um alto ganho em um LNB? Seria nada mais do que ele potencializar ainda mais o sinal em relação a um LNB comum, certo? Então, um LNB de alto ganho nada mais é do que um LNB que vai proporcionar ali um ganho superior ao que um LNB comum proporcionaria aí nessa conversão e nessa comunicação entre a antena e o receptor, certo? Depois eu vou, né, aprofundar um pouquinho nisso. Não aprofundar, passar um pouquinho mais de detalhes relacionado com isso. Mas primeiro eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do que seria baixo ruído, certo? Baixo ruído, numa linguagem mais formal, vamos assim dizer, a gente às vezes interpreta por ruído algum som que esteja nos incomodando, né? Algum barulho, né? Que algum equipamento possa estar fazendo ali um chiado. Então, muitas vezes a gente interpreta o ruído como uma coisa meio que sonora, né? Mas, na realidade, se a gente for interpretar o ruído numa linguagem mais formal, o ruído é tudo aquilo que atrapalha uma comunicação, né? Se a gente for puxar para esse lado mais formal, toda comunicação, ela existe ruído. Por menor que seja, ela vai existir ruído, né? Quem já brincou de telefone sem fio quando você começa a falar uma coisa aqui na ponta da linha e vai passando aí por várias pessoas até chegar na outra ponta da linha e muitas vezes chega uma informação completamente diferente, né? Então, isso daí seria uma espécie de ruído também, certo, pessoal? Quando você faz, às vezes, uma observação sobre uma determinada situação, às vezes você pensa, vou fazer uma crítica construtiva, vou falar a respeito do que poderia melhorar, ou você pode até, às vezes, numa roda de amigos, falar a respeito de uma pessoa de uma forma carinhosa, construtiva, e, de repente, aquela pessoa fica sabendo que você estava falando mal dela, né? Vai interpretar de outra forma. Então, tudo isso daí são ruídos que acontecem na comunicação. Toda comunicação vai sempre ter ruído. Por menor que seja, né? Pode-se dizer que você pode tentar eliminar o máximo de ruído, mas sempre vai haver ruído em toda espécie de comunicação, certo? E, então, na relação de conexão entre antenas, canais, satélites, cabos, é tudo também envolve uma questão de comunicação. Então, só que o ruído existente nesse tipo de comunicação é ocasionado por outras coisas, né? Ruído nas comunicações entre pessoas, as fontes são algumas, e na questão das partes tecnológicas, os ruídos são outras fontes de interferência que possa vir a acontecer. O ruído na questão de sinais de antena pode acontecer por vários outros motivos, né? Por questões, às vezes, até de temperatura e algumas outras coisas também que podem ocasionar esse tipo de ruído. Então, o ruído, quanto mais baixo, né? Quanto menor o ruído, é melhor a relação entre sinal e ruído. Ou seja, porque, às vezes, a gente vai pensar assim, né? Poxa, se o ruído tem que ser, quanto mais baixo, melhor, né? Por que que, quando eu vou fazer o apontamento lá, o SNR, ele tem que ser mais alto, né? Ele tem um mínimo e tem que ser acima de uma determinada quantidade de dBs, né? Então, quanto mais alto o SNR, melhor, né? Porque, na realidade, o SNR, ele é uma nomenclatura utilizada para a relação entre sinal e ruído, certo? Então, quanto menos ruído, melhor as características, melhor o funcionamento dos equipamentos. Então, quanto melhor essa relação entre o sinal e o ruído, quer dizer que você vai ter ali uma informação trafegando com mais qualidade. É como uma relação, um casamento, né? Se você desentende com a sua esposa, é o ruído, né? É algumas coisas ali que estão atrapalhando. Quanto menos ruído tiver ali no seu relacionamento com a sua esposa, menos interferências, menos problemas, quer dizer que a relação ali entre vocês vai estar melhor. No caso, tecnologia é a mesma coisa, tá? Quanto melhor a relação sinal-ruído, quanto mais dBs você tiver ali no seu SNR, quer dizer que está funcionando melhor, quer dizer que está com menos ruído aí nessa relação, tá bem? Então, é mais ou menos isso que funciona a questão de ruído, certo? O alto ganho é aquilo que eu havia falado para vocês, né? E por que, então, às vezes vocês podem estar pensando também, então por que todo LNB não pode ser de alto ganho, né? Não pode ter um melhor desempenho? Porque existem a questão dos custos, né? Para você poder fazer um LNB de alto ganho, implica em você utilizar melhores componentes, né? Componentes diferentes dos componentes utilizados nos LNBs que são mais comuns, né? Que não tem o alto ganho. E isso acaba implicando em custos, né? No seu, no produto final. Então, ou seja, muitas vezes é mais uma questão de qualidade mesmo, é de você poder ter aí um LNB a um preço mais acessível, com um ganho mais tradicional ali, vamos dizer. Não vamos dizer um ganho ruim, mas um ganho mais tradicional. E você ter ali um LNB de alto ganho, onde ele vai te custar ali um pouquinho mais. Mas é claro, né? A Vivências também trouxe para a gente aqui os LNBs com alto ganho, com preços bem acessíveis para a gente poder fazer aí um capricho melhor aí nas nossas instalações, tá, pessoal? Então, é isso. Um LNB de alto ganho, ele acaba te proporcionando aí melhores condições, tanto na sua instalação, como em ocasiões de chuva, e várias outras situações que venham aí a tirar proveito melhor dessa situação aí, desses LNBs. Então, é isso, pessoal. O que eu queria passar para vocês a respeito dessa questão dos LNBs era isso daí. Espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário, que eu vou estar conversando com vocês e falando um pouquinho mais a respeito disso, tá certo? Muito obrigado pela sua visualização. Não esquece de deixar aquele like aqui no vídeo, se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, e não deixe de ativar o sininho para receber as notificações. E me acompanhe também nas minhas redes sociais, que está tudo aqui embaixo, beleza? Acompanhe a Vivências em todas as suas redes sociais. Pessoal, e você também não pode deixar de fazer o seu cadastro para participar do sorteio dos sonhos, tá? A cada receptor Vivências VX10 ativado, ele gera um número da sorte para você poder estar concorrendo aí a uma moto zero quilômetro todo mês, tá? Uma TV de 85 polegadas todo mês e também um Fiat Mobi, um carro zero quilômetro no final do ano. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link onde eu explico em detalhes todo o passo a passo para que você possa fazer aí o seu cadastro e estar participando desta incrível promoção da Vivências, tá certo? Grande abraço, obrigado pela sua visualização. Não esquece de deixar aquele like aqui, tá certo? Até o próximo vídeo, valeu? Tchau, tchau!